Bom, vamos lá. Como negociar com a família? Como avaliar a proposta que a família está te fazendo? No seu primeiro contato com a família e nos contatos que virão em seguida, vocês vão com certeza se conhecer, trocar informações, saber quem é o outro, o que o outro espera, todas aquelas questões que a gente já falou no Perguntas para a RocheFamily. Você vai fazer perguntas, vai fazer todas as suas anotações, então tudo que aquela família falar e propor, enfim, anote, sabe? Se você estiver falando com, sei lá, cinco famílias, faça uma folha separada para cada família e anote todas as informações que aquela família está te passando. Enfim, faça tudo isso e aí no fim você vai escolher uma família ou a família vai te escolher. Vai ser o momento em que você vai ter que decidir por fechar uma proposta com uma família ou com outra família, enfim, ou dizer sim ou não para uma proposta. E para poder dizer sim ou não, você tem que avaliar essa proposta, pensar sobre essa proposta ou fazer uma comparação com o que outras famílias estão oferecendo. E também tentar negociar, porque o nosso jeitinho brasileiro de tentar negociar acaba funcionando com a maior parte das famílias. Como avaliar essa proposta que a família está te fazendo? Primeiro de tudo, acho que você tem que colocar todos os pontos positivos e os seus requisitos. Então, a gente já falou que você vai ter requisitos, o que é extremamente importante para você, de acordo com os seus objetivos. Então, estabeleça os seus objetivos primeiro de tudo. Ah, meu objetivo é viajar, é só isso que eu quero, viajar. Então, você vai ter que ter dias livres, você vai ter que ter dinheiro para viajar, você vai ter que ter uma flexibilidade aí de, de repente, pegar a final de semana que sejam prolongados. E aí já não vai acontecer isso se você for trabalhar de final de semana, por exemplo. Então, você tem que estabelecer o seu pré-requisito e o seu objetivo para que você possa fazer essa avaliação e ver se essa proposta dessa família está de acordo com o seu objetivo. Então, ah não, eu não tenho o objetivo de viajar, na verdade, meu objetivo é aprender um idioma. Meu objetivo é melhorar meu inglês ou meu objetivo é aprender francês. Enfim, esse é o meu objetivo. Então, você tem que achar, pelo menos, uma família que vai te ajudar nesse curso ou que vá fazer as suas horas flexíveis para que você possa frequentar esse curso. Porque tem famílias que falam, ah, você vai trabalhar muito ou, tipo, dias inteiros e a gente vai te pagar mais, só que você não vai ter tempo de ir para cursos físicos, né? Cursos lá que seja pessoalmente. Então, o que acontece é que aí o seu objetivo de estudar um idioma já foi por água abaixo porque você não vai ter tempo para poder ir até o curso e estudar. E aí você vai ter que achar um curso que seja online, como foi o meu caso. Em minha defesa, não tinha muito o objetivo de falar fluente. Eu tinha mais o objetivo de viajar. Eu avaliei a minha proposta, assim, eu quero viajar, a família está me oferecendo uma boa grana, a família está me oferecendo autonomia para ter finais de semana prolongados, porque falaram, ah, final de semana você não vai trabalhar. E se for uma segunda ou uma sexta, a gente é flexível para você pegar finais de semana prolongados e você compensar as horas nos outros dias da semana. Então, a minha família tinha essa flexibilidade e foi um ponto para eu escolher eles. Mas, enfim, tudo tem que estar alinhado com o seu objetivo. Se o seu objetivo for, por exemplo, guardar dinheiro, talvez seja bom que você trabalhe todos os dias da semana, ganhe bastante dinheiro, não tenha tempo para estudar, nem tempo para viajar. É claro que, assim, você tem que tomar cuidado com esses objetivos, porque se for o seu objetivo não ter vida social ou não viajar, o fato de só trabalhar, 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 trabalhar pode acabar deixando você um pouco doida da cabeça, porque, enfim, são crianças e as crianças dão trabalho, né? Nunca pense que o seu trabalho vai ser fácil, que você vai vir e, ah, tudo bem eu trabalhar 12 horas em um dia, porque as crianças vão ficar vendo TV o dia todo, quando, na verdade, nem sempre é assim. O seu trabalho pode ter que ficar criando atividades nessas 12 horas, e aí, de repente, as crianças podem ser crianças que não se dão bem ou que não se comportam, ou que gostam de fazer bagunça e quebrar as coisas e gritar. E aí, 12 horas, que deveriam ser tranquilas, se tornam em 12 horas que você tem vontade de chorar por 12 horas. Então, tenha cuidado com esses objetivos que estejam passando dos limites do que é aceitável. Então, sempre considere que talvez não seja tão bom quanto você está pensando, talvez aquela criança seja uma criança difícil. Enfim, todos esses pontos você tem que considerar antes de aceitar, por exemplo, trabalhar de domingo. Tem famílias que te propõem, ah, não, você vai trabalhar de domingo, mas a gente vai te pagar mais, ou você vai trabalhar de domingo, mas a gente te dá segunda e terça livre. Enfim, analise todas as possibilidades do você vai trabalhar de domingo, mas a gente está te oferecendo alguma coisa do lado disso. Então, nunca é, ah, você vai trabalhar de domingo e na segunda você continua trabalhando, não vai ter nenhuma folga, não vai ter nada que compense o fato de você trabalhar de domingo. Então, não aceite famílias que você acha que estão oferecendo coisas que é um pouco exploração, porque não é o objetivo do programa você ser explorado. O objetivo é você trabalhar um pouco, 25 horas por semana. A gente sabe que, na realidade, nem todo mundo trabalha só 25 horas por semana. Tem que ter algum benefício do lado disso. Então, ah, não, você vai trabalhar mais, mas a gente vai te dar mais dinheiro, ou você vai trabalhar mais e você vai ter mais tempo de férias. A gente vai te dar, sei lá, 5 semanas de férias no ano, que aí, se for, por exemplo, se o seu objetivo for viajar, já é uma vantagem ter mais tempo de férias. E aí, se você vai trabalhar mais, você vai ter um salário maior, e mais tempo de férias já é algo que contribui também para o seu objetivo. Então, é muito importante você falar qual que é o seu objetivo. Quando alguém vem me perguntar, analisa isso aqui para mim, essa proposta que a família está enviando, eu não posso analisar por você porque eu não sei qual é o seu objetivo. Então, coloque essas metas e esses objetivos por escrito. Meus objetivos são esse, esse, esse e pronto. E aí, você vai saber como escolher uma família, porque se aquela família estiver de acordo com os seus objetivos, é provavelmente uma boa proposta para você. Porque o que é uma boa proposta para você, pode não ser uma boa proposta para mim. Então, muitas pessoas me falaram, você trabalha muito, Bruna. Eu não conseguiria ficar nessa família, eu não teria ficado nessa casa, eu teria pedido rematch, porque você não tem vida social. De fato, eu não tenho muita vida social, mas eu já sabia. E ter vida social não era um dos meus objetivos. Então, por isso que eu aceitei vir para o interior. Quase todos os finais de semana, eu fico em casa, sozinha. E aí, eu estudo, e aí eu guardo o dinheiro, e aí eu viajo, porque esse era o meu objetivo. É claro que chegando aqui, talvez seu objetivo mude. Talvez você tinha um objetivo de ter uma vida social. E aí, para ter vida social, você tem que morar em uma cidade grande, por exemplo. Tem que ter um dinheiro para poder sair, beber com as amigas, ir no bar, não sei o que lá e tal. E pode ser que você chegue assim e perceba que, na verdade, esse não é o seu objetivo, que o seu objetivo é estudar, que o seu objetivo é outro. E aí você vai estipular se aquela família continua dentro do seu objetivo, ou se você prefere trocar de família. E a gente vai falar sobre o rematch, mais no final desse curso. Se o seu objetivo, por exemplo, for fazer uma faculdade ou um mestrado na França, então você tem que saber que, no primeiro ano de AuPair, você tem que estudar francês, porque, sem falar francês, vai ser muito difícil você conseguir ingressar na faculdade. Outra coisa que é ligada aos objetivos é que, se você já sabe que você quer aplicar uma faculdade ou um mestrado, você tem que trazer alguns documentos já do Brasil. Então, coisas que é muito importante você ter o seu objetivo. Qual é o seu objetivo? Pensa nisso, reflete isso, anota essas informações que você pensar e define o seu objetivo, porque com o objetivo definido, você vai saber escolher uma boa proposta para chegar naquilo que você quer e também já vai poder se preparar para aquilo, como trazer documentos do Brasil ou, enfim, traçar um planejamento para falar nos primeiros meses do AuPair, eu vou só estudar e só guardar dinheiro ou, enfim, se o seu objetivo for estudar francês, você tem que achar uma família que esteja disposta a ajudar no curso de francês, porque, se você for pagar com o seu próprio salário, fica muito inconsistente com o salário e aí você não tem dinheiro para fazer outras coisas. Então, tudo isso vai gerar, girar em torno do seu objetivo. Espero que tenha ficado muito claro esse vídeo sobre objetivo. E aí, sobre avaliar a proposta, se a família está te oferecendo qualquer coisa que seja abaixo do mínimo, já é de se nem considerar, é nem considerar, porque se a família está oferecendo aquilo, por exemplo, um salário que é abaixo do valor estipulado, o valor estipulado é 320, a gente já sabe que esse valor é já no limite ali do que seria bom para alguém. Se a família está te oferecendo metade, eu recebo muitas mensagens das meninas me falando ah, essa família aqui está oferecendo 280. Você acha que é bom? Não, não é bom, porque 280 nem é tão abaixo do valor normal, que seria 320, mas se nem é tão abaixo e a família já está oferecendo a menos do que ela deveria, já significa que essa família não é boa, porque o mínimo eles já não querem te oferecer. Então, nunca nem converse com famílias que queiram oferecer menos do que o mínimo. Agora, o mínimo já é de se pensar se aquilo está de acordo ou não com seus objetivos, mas eu sempre digo vamos pedir mais, sempre mais, porque o que é oferecido aqui obrigatoriamente é injusto com o programa, tudo bem que a gente não trabalha muito, 25 horas só, mas eu não acho que seja justo ganhar um salário mínimo e ter que pagar o seu próprio curso é completamente fora de questão. Muitas meninas dizem pagar em bons cursos, pagar, sei lá, 150 euros por mês, então isso é metade do que você vai ganhar por mês, é tipo, é muito inconsistente, então, mas a gente pode procurar formas de negociar. Então, por exemplo, tem meninas que negociam para a família pagar a passagem de ida, o que eu acho um pouco problemático, porque você nem sabe se de fato você vai gostar dessa família, se você vai ficar muito tempo nessa família ou se essa família vai ser boa ou se ela não vai te jogar na cara que ela está te pagando, que ela te pagou a sua passagem de ida, então você não pode pedir rematch, por exemplo, já vi isso acontecer. Então, antes de ir é difícil, né, essa situação, mas no meu caso, por exemplo, eu negociei a passagem de volta, então eu falei assim, vocês estariam de acordo de me ajudar com a metade do valor da minha passagem de volta quando for o final do contrato, etc. Eu sugeri isso, eu não quis sugerir que eles pagassem a passagem inteira, então eu sugeri que se eles estivessem de acordo com pagar a metade, e aí eles falaram, sim, a gente está de acordo, na verdade, a gente te propõe uma contraproposta que se você ficar até o final do contrato e você ajudar a gente a achar uma próxima au pair, a gente banca a sua passagem inteira para o Brasil. Então, acho que esse negócio de negociar é sempre bom você tentar, porque quem não chora não mama, já dizia o grande ditado, se a família, de repente, estiver te oferecendo para você trabalhar às 25 horas com o salário mínimo e não estiver oferecendo para te cobrir o curso, por exemplo, talvez o que eu acho que poderia rolar como negociação, se caso for importante para você que a família pague o seu curso, seria você negociar, por exemplo, eu trabalho 5 horas a mais na semana para vocês e aí vocês bancam o meu curso, por exemplo. Acho que tentar achar propostas assim ou então, sei lá, eu treino inglês com a criança se não for o seu objetivo aprender francês, toma cuidado com isso, porque se o seu objetivo é aprender francês, você não pode ir para uma família que o objetivo da família seja aprender outro idioma ou treinar outro idioma, tem muitas meninas que aceitam esse contrato, tipo, vem para treinar meu filho aqui no inglês, que meu filho precisa aprender melhor inglês e tal, e aí você chega e aí você é proibida de falar francês dentro de casa para poder treinar o inglês da família ou da criança e aí você não evolui no francês. Então, toma cuidado com esse tipo de proposta e se isso está alinhado ao seu objetivo, tá? Sempre o objetivo lá gira em torno do objetivo. então vamos lá, de repente isso para você é uma proposta interessante de você treinar o inglês com a criança, então você fala, ah, eu treino o inglês, não sei, duas horas por semana e vocês pagam o meu curso, sei lá, sabe? Tentar chegar a uma negociação que parece que é uma troca, que parece que é um ganha-ganha, que você está oferecendo algo e a família também está te oferecendo algo em troca. Algumas pessoas me falam, ah, mas se a família oferecer para você trabalhar menos? então teve um caso de uma menina que a família precisava que ela trabalhasse 15 horas por semana, só que aí a família queria pagar menos do que o valor, né? Porque se você vai trabalhar menos não tem motivo nenhum para você receber o mesmo valor do mínimo. Então não, isso não é uma proposta, o valor, o mínimo é o mínimo, independente se você vai trabalhar menos horas por semana. Então tomem muito cuidado com isso, o mínimo é o mínimo e você não pode aceitar um valor que seja menos do que o mínimo. Mas aí para ela, de qualquer forma, para essa menina foi uma boa proposta porque ela tinha o objetivo de estudar numa faculdade ou no mestrado ao mesmo tempo que ela fizesse o au pair. Então para ela ter muito tempo livre era uma coisa boa, então no final das contas ela conseguiu negociar para receber de fato o mínimo, a família não ia pagar o curso de francês, não ia pagar nada, mas ela só ia trabalhar 16 horas por semana e aí ela ia ter todo o resto do tempo livre para se dedicar ao mestrado e isso funcionou, ela se inscreveu no mestrado, enfim. Então tenha seus objetivos em mente porque às vezes o que é uma proposta ruim para mim, porque eu não aceitaria vir para trabalhar só isso e receber só isso de dinheiro, mas para ela era interessante porque o objetivo dela era estudar um mestrado ao mesmo tempo de fazer o au pair. Então o objetivo é muito importante ele ser estabelecido antes de fazer essa avaliação ou antes de tentar uma negociação com a família e a negociação ela pode ser sempre baseada nisso. Olha, família, o meu objetivo é estudar, é fazer mestrado, é fazer, sei lá, e aí será que seria possível a gente negociar para um contrato que seja assim, assim, assado, porque isso vai ser mais vantajoso para mim e também vai ser vantajoso para vocês porque, enfim, estou oferecendo algo em troca. Então é meio que sempre a família tem que ver que eles estão recebendo algo, você nunca vai pedir algo tipo assim, ah, vocês podem me pagar mais? Porque isso não é uma negociação, isso é simplesmente você sendo pidona. Eu já vi negociações de meninas que falaram, não, eu aceito fazer limpeza na casa um dia por semana ou duas horas por semana, não sei, tem que estipular qual que vai ser os limites dessa limpeza porque, né, senão a pessoa está lá te colocando para limpar a churrasqueira depois e, enfim, mas tem que estipular o que é que você está oferecendo, ou então, ah, eu ofereço lavar o banheiro uma vez por semana, enfim, não sei, algo que você esteja disposto a oferecer e aí dizer, e aí vocês concordariam em me pagar mais ou, enfim, pagar meu curso ou pagar meu transporte ou, enfim. Então eu acho que tudo é conversado e sempre no intuito de ser um ganha-ganha. Se a família acha que eles vão perder porque simplesmente você só está pedindo, pedindo, pedindo e não está oferecendo nada, a família pode ser que recuse e não aceite a sua proposta ou não queira te pagar mais ou não queira te ajudar com outras coisas. Eu acho que grande parte das famílias aceitam ajudar com mais coisas porque, querendo ou não, você está indo para cuidar do filho deles e eles sabem que é injusto o valor que a gente ganha estipulado pelo governo, é muito pouco e é muito improvável que o malpé fique em uma casa ganhando o mínimo, trabalhando muito, principalmente se for crianças difíceis e não tenha mais nenhum tipo de benefício. Então é isso. O que é isso? Vamos lá.